E aí galera, tudo bem? Eu sou o pastor Paulo Cavallini e esse é o seu Tirano Sound, o seu discipulado em formato musical. E aí galera, beleza? Dispensa apresentações, acredito que todos vocês já me conhecem. Fazia tempo que eu não passava por aqui pelo Tirano Sound e eu resolvi gravar um Tirano Sound especial por dois motivos. Primeiro, em homenagem ao Dia das Mulheres, ao Mês das Mulheres, podemos dizer assim, e também pra falar um pouquinho do gosto musical que eu possuo, que eu acredito que pouca gente conheça, você que talvez me ouve aí já deve ter ouvido eu falar em algum episódio, mas nem todo mundo sabe que eu gosto desse estilo de música e eu também duvido que alguma outra pessoa vá falar sobre isso também no Tirano Sound, né? Porque é um gosto um pouco um tanto peculiar. Bom galera, antes de falar sobre a cantora e o estilo de música que ela canta e contar um pouquinho da história dessa cantora pra vocês, eu quero falar um pouquinho sobre a minha influência musical, né? Não sei quem sabe, mas eu sou formado em música, né? Pela IGIT, formado com especialização em guitarra, focado em jazz, né? Eu gosto muito desse estilo de música negra americana, né? Blues, jazz, soul, funk, né? É um estilo de música que normalmente me marca muito e todas as vezes que eu ouço eu sinto algo diferente, né? Eu desejo reproduzir aquilo, eu gosto de ouvir, né? E eu acho muito interessante não só a questão do sentimento que a música traz, né? Que esse estilo de música traz pra mim, mas também toda a história social por trás dessa música. Porque a gente não pode esquecer também que a música, ela é uma manifestação social, né? E por ser uma manifestação social, toda música, ela possui uma história por trás dela. E o blues, o jazz, o soul, o funk, essas músicas, esses estilos musicais, elas trazem uma representação social muito grande, né? Não só pros Estados Unidos, que foi basicamente da onde veio esses estilos, né? Mas pro mundo. Porque se você for avaliar, muitas músicas de outros países influenciaram os Estados Unidos, mas também esse estilo de música americana influenciou praticamente o mundo inteiro através desse som, né? Então você tem, por exemplo, o rock'n'roll lá na Inglaterra, que é uma vertente daquilo que nasceu com o blues, né? Lá nos Estados Unidos, com os negros e tudo mais. Então, eu acho muito importante a gente trazer esse tipo de música tona, né? Como eu falei agora, não só pela questão sensível, né? Que a música tem, mas também por esse componente histórico que tem muito pra nos ensinar. Falando um pouquinho agora sobre mim, né? Eu gosto muito desse estilo musical, cara. E eu confesso que por muito tempo eu pensei, né? Que esse estilo musical fosse algo exclusivo de música secular. Nós já falamos aqui em um episódio, acho que o nome do episódio é até Pablo, qual é a música? Você pode procurar lá. Nós falamos que existe um fenômeno no Brasil que não existe em alguns outros lugares do mundo. Que é o fenômeno da divisão entre aquilo que é secular e aquilo que é sagrado, no sentido musical. Então, no Brasil você tem música de crente e você tem música secular. Música do mundo, digamos assim, né? E isso é até engraçado de dizer, né? Mas acontece. Já nos Estados Unidos a gente pode dizer que o gospel, ele é praticamente um estilo musical. É como se a gente falasse do jazz, do blues, do rock and roll, do pop e do gospel. Você entendeu? Não é tipo, ah, rock e gospel e rock secular. Blues gospel e blues secular, né? É gospel e é gospel. Mas, quando eu comecei a estudar música, quando eu comecei a estudar guitarra, eu não era da igreja, né? Eu não era convertido ao Senhor. E eu fui, estudei e tal, comecei a curtir blues, comecei a ouvir jazz. E eu falei, cara, beleza. Aí eu me converti e eu falei, beleza. Pra mim, aprender agora esse tipo de música, né? Eu vou ter que continuar, claro, ouvindo as coisas seculares. Porque não existe isso na igreja, né? E aí eu comecei a fundo mais em relação à pesquisa. Pra compreender mais esse estilo musical dentro da sua história. E aí eu percebi que, na verdade, o blues, o jazz e o funk está extremamente ligado ao gospel. O soul, principalmente, né? Que é aquele fenômeno das músicas negras americanas, que nem você conhece. Tipo Kirk Franklin e tudo mais. Mas está extremamente ligado à música gospel. Está extremamente ligado à música gospel. Porque o blues, ele nasceu de uma forma muito sentimental. Muito orgânica, né? E as pessoas, elas cantavam aquilo que elas viviam, aquilo que elas sentiam. E a aspiração, muitas vezes, dá dor dela. E isso refletia na fé também, né? Então, o gospel music sempre esteve muito presente nesse estilo musical. E aí, cara, eu comecei a descobrir um monte de cantores de blues que cantavam gospel, né? Eu comecei a descobrir um monte de cantores, de pessoas que tocavam funk, blues. Que tocavam esse estilo de música. E que compunham letras pro Senhor. E que escreviam letras falando de Deus, sabe? Falando do Evangelho, levando à salvação. E que, muitas vezes, tinham atitudes que a própria igreja repreendia. É claro que se a gente for pegar, por exemplo, alguns cantores americanos, eles compunham gospel, mas eles não viviam o Evangelho, né? Claro que quem sou eu pra julgar alguma coisa e pra falar alguma coisa? Mas você pega, por exemplo, o Ray Charles. O Ray Charles, ele escreveu, entre as músicas dele, ele escreveu algumas músicas gospel, né? E ele tocava essas músicas gospel em bares, né? Em clubes, em pubs e até em boates, né? E, lógico, a igreja, na época, fez até protesto contra ele. E ele era um cara que não era servo de Deus, ele não andava com Deus, né? De forma, assim, próxima. Não era um evangelista, nada do tipo. Mas ele tava ali, levando uma música gospel, falando de Deus dentro de um pub, dentro de um clube, entendeu? Então, assim, independente de tudo isso, é a mensagem de Deus sendo pregada, né? Agora, é óbvio, a gente não tá aqui pra julgar a santidade do cara, mas sim pra falar que era uma letra cristã, né? Um estilo de música sensível, que poderia ser cantado dentro da igreja, sem problema nenhum, mas que estava sendo usada, de certa forma, pra evangelismo. E, galera, assim como o apóstolo Paulo fala, né? Deus tem propósitos que a gente nem sonha. Então, eu não duvido que alguma pessoa tenha, dentro de um pub, de um clube, ouvido o Ray Charles cantar um gospel music e sido marcada pelo Espírito Santo, saído de lá e procurado uma igreja, se convertido e mudado a vida dela. Cê tá entendendo? Eu não sei se isso aconteceu, não tem nenhum relato que eu saiba, mas eu não duvido que isso tenha acontecido. Porque eu já conheci pessoas aqui no Brasil, que se converteram ouvindo música secular. Olha que loucura! Não era nem música gospel. O cara se converteu ouvindo música secular. Teve um amigo meu, uma vez, que me procurou e falou que Deus falou com ele e ele tava ouvindo Charlie Brown Jr. Mano, o cara ouvindo Charlie Brown Jr. e Deus falou com o cara, velho. Então, assim, eu não posso barrar o Espírito Santo, né? Então, se esses cantores foram importantes pra levar o evangelho, independente da sua fé pessoal, ou, enfim, da sua prática de vida, eu não tô aqui pra julgar. A verdade é, o gospel music era algo muito frequente dentro do blues, do soul e do jazz. Isso é fato. E a cantora que eu quero apresentar pra vocês hoje, até falei que é em homenagem ao mês das mulheres, digamos assim, né? É uma cantora que nós já citamos ela aqui uma vez, há muito tempo atrás, no primeiro episódio que a pastora Paulitias, ela gravou com a gente, nós citamos um pouco dessa cantora, que é a Sister Rosetta Tarpe, né? Irmã Rosetta. Se fosse aqui no Brasil, né? Ia ser a irmã Rosetta, né? Pra contar um pouquinho da história dela pra vocês, eu quero só citar alguns acontecimentos que eu acho que é relevante pra gente aprender um pouquinho sobre ela, né? Ela nasceu no Arkansas, lá nos Estados Unidos, né? E ela começou a se apresentar quando ela tinha apenas 4 anos de idade, né? Ela se apresentava junto com a mãe dela, e a mãe dela tocava um instrumento chamado mandolim, né? Na igreja de Deus em Cristo, pelo sul dos Estados Unidos, né? Então, a mãe dela frequentava a igreja, tocava esse tipo de instrumento, e ela se apresentava junto com a mãe dela, né? Passou um tempo, obviamente, ela cresceu dentro da igreja, e ela acabou se casando com um pastor dessa igreja, né? Não que o pastor era o mesmo pastor quando ela era criança, pelo amor de Deus. Claro que a igreja foi crescendo e tudo mais, e ela se casou com um pastor da igreja chamado Thomas, né? E daí que veio o sobrenome, porque o sobrenome Tarp veio do nome desse cara, né? E aí ela começou a usar o nome Rosetta Tarp, tá? A primeira gravação que ela fez, ela gravou 4 faixas, né? Pela Deca Records, que era uma grande gravadora da época, em 1938, tá? E aí, o que aconteceu? O estilo de música que a Rosetta Tarp tocava era esse blues, né? Era essa música, digamos, marcada pelo ritmo do blues, né? Muito dançante e tal. E como sempre, isso já aconteceu aqui no Brasil, e vai acontecer pelo mundo inteiro, se levantaram muitos membros da igreja, que ficaram chocados, né? Com essa mistura de música santa com outros ritmos, e aí deu meio que um reboliço dentro da igreja, mas muitas pessoas da galera acabaram gostando dessa mistura, né? No final do mesmo ano, ela fez aquilo que eu acabei de comentar que o Ray Charles fez. Ela cantando música gospel, mas aí diferente do Ray Charles, a Rosetta Tarp, ela frequentava a igreja, ela era uma pessoa que andava nos caminhos do Senhor, só que ela se apresenta no Cotton Club, que era um grande clube de blues jazz da época, e no Café Society, que também era outro clube muito grande, e ela se apresenta com grandes nomes do jazz, cara, como Cabe Calloway e Benny Godman. Quem ouve jazz e não conhece o Benny Godman, eu acho que precisa conhecer um pouco mais de jazz, né? Ela se apresenta com esses grandes nomes do jazz, do blues, e isso fez com que ela ganhasse uma expressão muito maior, né? Ela começa a ficar famosa a partir daí. Duas músicas dela acabam estourando na boca do público, que é a Strain e a Rock Me, né? São temas que eram gospel, eram letras gospel, letras que falavam do evangelho, letras que falavam de Jesus, só que com arranjos de blues rápido, né? E a galera pirou, mano. A galera do mundão, digamos assim, pirou, porque eles nunca tinham sido apresentados a uma música gospel nesse formato. Até então a música gospel era aquela coisa mais sacra, era mais religiosa, né? E aí a galera chapou, a galera falou, pô, que legal, é uma letra da hora, que fala de algo bom, que fala de Jesus, e num ritmo que a gente curte, né? Então a galera começou a pirar, e a música dela começou a ser difundida pelo público, né? E uma coisa interessante que aconteceu com a Rosetta, e isso fazendo a pesquisa pra gravar esse episódio, que eu descobri, eu não sabia, ela foi uma das cantoras que foi autorizadas autorizadas pelos Estados Unidos a produzir o que eles chamam de V-discs, né? Que são pequenas gravações que eram enviadas pras tropas americanas do outro lado do oceano na Segunda Guerra Mundial. Porque uma coisa que acontecia na Segunda Guerra Mundial é que os soldados, quando a gente pensa na guerra, a gente imagina que o cara vai ficar com a arma na mão 24 horas por dia, dando tiro e fugindo das balas, não é? É claro, boa parte do tempo eram assuntos militares, mas os soldados eram estimulados também a ouvir e a lembrar de coisas, a fazer coisas que traziam pra eles esperança, né? Ou lembrança da família, de tantas coisas. Então, muitos soldados recebiam livros pra ler, o próprio governo mandava livros pra que eles lessem poemas, né? E também músicas. E um dos artistas que foi autorizado a gravar esse tipo de música pra chegar lá do outro lado do mundo, pra que os soldados americanos possam se distrair, ganhar esperança, ganhar fé naquela guerra, era a Rosetta Tarp. Eu achei isso muito louco, porque você para pra pensar em relação ao Evangelho, né? Poderia ser qualquer tipo de música, mas era uma mulher que estava cantando um blues, que era aquilo que a galera gostava de ouvir, e também levando uma palavra de salvação, uma palavra de esperança. Quantos soldados não foram, talvez, inspirados a entregar a vida deles pra Deus por causa dessas fitas, desses V-discs que foram enviados lá pro outro lado do oceano, nos frentes de batalha dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, né? Inclusive, nesse período, uma das suas músicas, me perdoe o inglês, mas Strange Thing Happenings Every Day, ó, acho que até ficou bom esse inglês, né? Que foi gravada em 1944, né? Com um grande pianista de Boogie Woogie, né? Essa música, ela foi a primeira música gospel pra ir na corrida das Top 10 da Billboard. Cara, você tem noção do que é a Top 10 da Billboard? Uma música gospel gravada por uma mulher na década de 40, chegou a Top 10 da Billboard, cara. E essa música, inclusive, foi considerada por muita gente até os dias de hoje como a primeira gravação de rock'n'roll, porque o blues que a Rosetta Tarp fazia era um blues mais agressivo, né? Era um blues mais... Enfim, é aquilo que originou o rock, né? Era um estilo de blues que não era aquele blues do Mississippi, do Delta, aquele blues mais classudo, né? Era um blues mais rock'n'roll. E aí, depois que a guerra acabou, né? A Rosetta Tarp, ela participou de um circuito de turnês por alguns... de alguns anos, né? Pelos Estados Unidos. Essa turnê, ela participou junto com uma outra cantora chamada Mary Knight, né? E não durou muito, porque a Mary, ela quis cantar música pop, né? E quis partir pro mundão. Só que a Rosetta, ela preferiu continuar cantando música gospel, né? Então, elas acabaram se dividindo. Só que ela ficou tão famosa pelos Estados Unidos nesse período, que ela chegou a juntar 25 mil pessoas pra assistir o seu terceiro casamento. Galera, imagina isso. 25 mil pessoas pra assistir um casamento. É muita gente, né? Então, ela já tava, assim, com uma fama muito grande pelos Estados Unidos, né? E no final da sua carreira, ela chegou a participar de uma turnê também pelo Reino Unido como parte do que eles chamavam American Folk Blues and Gospel Caravan, né? Ou seja, uma caravana de cantores americanos de blues e gospel, né? E, inclusive, nessa caravana tinha só um carinha chamado Muddy Waters, né? Não sei quem conhece, mas quem gosta de blues e não conhece Muddy Waters, pelo amor de Deus, né? Corre pra conhecer, porque é um clássico dos clássicos. E aí, a Sister Rosetta, ela parou subitamente de se apresentar, né? Em 1970, quando ela teve um derrame por conta da diabetes, inclusive, ela teve até uma perna amputada nesse derrame, né? Por causa da diabetes. E ela acabou morrendo em 1973, depois de um segundo derrame também. E, em 2007, ela recebeu a honra de ser introduzida ao Blues Hall of Fame, né? Ou seja, a Sister Rosetta, Tarp, ela está entre o hall da fama do blues. Então, entre os maiores nomes do blues do mundo, né? Principalmente nos Estados Unidos, obviamente, está lá uma mulher chamada Rosetta Tarp, que era cristã, que escrevia letras falando de Jesus Cristo, do Evangelho, e que levava a palavra de Deus através de algo completamente inovador pra sua época. Então, eu achei muito louco, porque dentro daquilo que eu gosto, que é a música, existe a presença de uma mulher fazendo a diferença na sua época, no seu período, no seu estilo musical, quebrando barreiras, né? Quebrando religiosidades e tudo mais. Volto a dizer, não estou aqui pra falar sobre questões espirituais, porque eu não conheço a vida da Rosetta Tarp. O que eu sei é que, com certeza, Deus usou a música da Rosetta Tarp pra levar o Evangelho pra muitas pessoas, inclusive pro outro lado do mundo, né? Durante uma grande e terrível guerra, como foi a Segunda Guerra Mundial. Então, galera, eu quero que vocês fiquem agora com o som da Sister Rosetta Tarp, que foi gravado em 1964 ao vivo, né? Do disco Blues and Gospel Train. A música é Didn't It Ran. Então, eu quero que vocês ouçam aí e espero que vocês gostem, né? Eu sei que o som é um pouquinho de velho, mas espero que vocês gostem. que o som Oh, isso me faz sentir feliz. Just a no-weekend. Está in the rain and the rain. And the people are so sweet to stay here. And I come in on them. Let me tell you what I come in on them. Oh, yeah! Oh, yeah! Rain, oh, yes! Didn't it? Yes, didn't it? You know it did, didn't it? Oh, oh, yes! How it rained! I said it rained, children! Rain, oh, yes! Didn't it? Yes, didn't it? You know it did, didn't it? Oh, my Lord! How it rained! You know it rained 40 days. Rain 40 nights. To make my garment fit me right. When I get to heaven, gonna put on my robe. Walk around and go race. Tell the glad news. Look up, David. In the heat of the day. Tune up a heart. And begin to pray. I know it rained. You know it rained. Oh, how it rained. Rain too long. Oh, not long. Rain, 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 rain. Didn't it rain? Too rain. Rain, oh, yes! Didn't it? Yes, didn't it? You know it did, didn't it? Oh, my Lord! How it rained! Some at the window, some at the door. Some cried, brother, no, no, can't you take on more? But no cried out. Uh-uh, my friends. The angels got the key and you can't get in. I know it rained. You know it rained. Rain too long. All night long. Rain all day. Rain all night. Rain, 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 rain. Rain, 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 rain. Rain, 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 rain. Rain, children. Rain, oh, yes! Rain, 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 rain. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. São muito envolvente, muito legal e muito nostálgico. Se você ficou curioso de saber sobre a letra, eu coloquei a letra no descritivo do post. Então você que tá pelos aplicativos aí do Castbox, aplicativos da Apple, você pode abrir o post, abrir o link que tá aí e você vai ler no próprio aplicativo a letra dessa música. E você que não tá ouvindo por esses aplicativos, vai até o nosso site, lá no descritivo do post você vai ter a letra da música, tá bom? Galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, foi muito legal pra mim participar, né? Um grande beijo pra todos vocês e fiquem ligados, daqui 15 dias nós teremos um convidado diferente, trazendo uma música diferente, contando uma experiência completamente diferente pra vocês. Um grande beijo, amo vocês, até mais!